E aí clã, Xaldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando aí com All All Night, joguinho 2D de plataforma, metroidvania, baratinho no Steam, que é extraordinário. Nós já estamos aí no penúltimo vídeo, acredito, ou antepenúltimo, já não tenho certeza. A gente já matou todos os cheves, já fiz muita coisa que tinha que fazer, só sobraram alguns amuletos aí no inventório, para serem coletados, e também mais uns grubs, que são aquelas minhoquinhas, deixa eu mostrar aqui para vocês no mapa, nos últimos dois vídeos a gente tem feito um caminho aqui, fizemos toda a parte de cima, fizemos toda a parte da direita, e hoje a gente vai fazer hidrovia real, ermos fúngicos, jardim da rainha e nem profundo, e a gente vai revisitar Dirt Mount e Encruzilhada Esquecida, para obter todos os amuletos e todos os grubs. Encerrando isso, o próximo vídeo é o último chefe, tá vendo, já está marcado ali no meio, o chifrudão ali, ó, vamos lá. Primeiro passo, nós vamos para a hidrovia real, ó, temos algo muito importante para buscar lá, que é um grub, vamos dar um ampliê aqui para vocês verem, ó, então tem não só um, como dois grubs. Então, a gente vai pegar o bondinho, vamos para a outra parte aí do, vamos aí para a borda do reino, e na borda do reino a gente vai subir nessa área aí, e entrar dentro da hidrovia real. A gente se encontra lá, tá mais que explicado, né, como é que chega. Beleza, chegamos na borda do reino e vamos pegar aquele atalho ali, a hidrovia real, que basta seguir aqui em frente até acabar, e depois subir aqui em frente até acabar, bem tranquilo. Já está até aberto. Vamos ver se a gente está no lugar certo, ainda mais para cima. Se eu não me engano, a gente nunca veio para cá. O grub fica por aqui. Vamos lá. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai descer toda essa parte, contornar ali por baixo, e vamos lá para perto do banquinho. Não tem segredo, pessoal. Chegamos no banquinho. Dá uma olhadinha no mapa para vocês terem uma noção, fica bem centralizado aqui. E vamos aí atrás da... O que será que chega nela? Ela está por aqui. Tem que quebrar a parede para encontrar ela. Acabou! Isso é tudo que... era tudo que tinha para ser feito nessa área. Muito bem, então a gente vai fazer o seguinte... Muito bem, então a gente vai fazer o seguinte... Nós estamos aqui, certo? Bem aqui no meio do mapa. Na endovia real. Nós vamos passar pela Vila dos Lovadeus... E entrar no Ninho Profundo, pegar esse grub, descer para essa área e pegar mais um amuleto aqui no Ninho Profundo. Depois disso... Depois disso a gente vê. A gente já volta. Uma Hermofúngicos. Muito bem, chegamos no Hermofúngicos. A gente vai contornar toda essa área. Vamos abrir ali... A parte ali da Vila dos Lovadeus que não está aberta. A gente pode até abrir. Que é subir para depois descer. É segredo. É segredo. Tem que vir para cá, que a gente resgatou a menininha ali. Aquela fofucha. Fez até bonequinho. Nossa, ela gostou da gente. Gostou de ser resgatada. Os Lovadeus agora respeitam a gente. É só não bater neles. Que mantém essa postura de respeito. Você não pode praticar uma agressão e não esperar um resultado. Vamos subir por aqui. Olha só. Essa área. Diário do Viajante. Essa área aqui a gente não tinha aberto. Tem uma arvorezinha... De Essências. De Essências. Dá para a gente ter passado por aqui faz tempo. Não tem mais para cá. Tem mais para cá. Não tem mais para cá. Eu acho que o começo é o cogumelo. A gente está meio agressivo, mas... A gente está meio agressivo. 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 Olha! Tem um bicho aqui que eu desconhecia, viu? A gente está meio agressivo. 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 Eu não vou dizer... O nosso ferrão está forte, né? Muito bem! Pego o Group. Agora a gente vai descer tudo isso até a banqueta lá embaixo. Depois a gente vai pra a esquerda. E bastante. Tem uma curvinha ali, tá vendo? A gente vai até ali. Acho que não ficou muito claro aonde fica a curvinha, né? Vamos até a banquetinha e de lá a gente volta a conversar Prontinho De volta a banquetinha e aí a gente vai ver os avanços que a gente fez Vamos dar uma olhada no mapa A gente abriu praticamente toda essa área que está bem no meio do mapa Perto da Vila do Lovadeus Agora a gente desceu aqui para baixo e nós vamos para a parte central do mapa Onde tem essa curvinha A gente vai tudo para a esquerda e a gente volta a se falar lá Fica numa área escondida no andar de cima da curvinha A gente pode entrar aqui Covil das tecelãs Erra! Acerta Não ajudou nada né Por proteção Princesa Beleza Está aí a canção das tecelãs que é mais um amuleto Extraordinário Está vendo? Olha lá Tem uma tecelã viva Vamos dar uma olhadinha no que acontece por aqui Será que vai valer a pena pegar seja lá o que tem ali? Tudo isso por um ovo rançoso Tudo isso por um ovo rançoso Tudo esse tramo por um ovo rançoso É brincadeira hein Não pagou a conta isso aí Bom próximo passo O que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Eu acho que vale a pena Voltar para o ermos fúngicos e depois ir para o jardim da rainha Vamos para a estação da rainha, a gente está tão perto da estação Vamos para a estação Beleza, a gente está na estação da rainha e vai pegar aquele grube ali ó Vamos lá Vamos lá Olha onde a gente está Onde é? Tranquilo né? Chega lá Olha lá que tranquilo O grube está facinho facinho É só escalar esta parte e já era E aí meus amigos, acabaram-se os grubes dessa área Muito bem Agora vamos para o próximo passo Jardim da rainha Está vendo? Ele fica em uma área que a gente ainda não acessou E é um grube extremamente difícil Eu acho que é o grube mais difícil de pegar Vamos lá né? Vamos encarar A gente vai pegar o O besouro para chegar lá mais rápido E a gente se volta e se fala lá Muito bem, de volta aos jardins da rainha E para obter esse grube eu recomendo você juntar o máximo de almas possível Porque ele é meio complicadinho viu? Vocês vão ver A gente vai chegar lá perto primeiro Então Depois a gente volta a se falar novamente Espero que não esteja muito confuso a forma que a gente está fazendo Mas eu estou tentando agilizar um pouco Está aqui, chegamos Estão vendo essa vidraça quebrada? Pois bem Ok Ok E agora? E agora? É, volta tudo Ah, conseguimos Ah Tá aí o último grube Eeeh E agora? Agora acabou Agora só resta coletar aí Os frutos No nosso trabalho Prontinho Vamos dar uma olhada nos amuletos E mostrar para vocês o que falta e onde a gente vai Falta este amuleto Que é o Quando você coleta todos os grubs Você pode ir lá falar com O tiozinho lá Que estava chorando no começo do jogo E ele te dá um amuleto O segundo amuleto você também vai encontrar naquela área Chamada de Encruzilhada esquecida E por último Nós vamos nos penhascos uivantes Abrir o Iniciar o DLC Tem um DLC Chamado Vou ter que olhar Tem um DLC chamado Green Troop A gente vai iniciar ele E iniciando ele a gente pega O último amuleto do jogo Depois se sobrar tempo a gente passa lá na salubra Aquela Aquela Tem uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez Beleza Já voltamos a encruzilhada esquecida E aqui E aqui A gente vai lá para a parte de cima Bem dessa área onde a gente voltou Onde fica aquela bolinha Se a gente apertar pelo i fica mais fácil Ele está Ele está detectado Está identificado como Comerciante Não é bem um comerciante Está aí Todos os grubs felizes Todos os grubs felizes Todos os grubs felizes Elegia da larva mosca Esse é o tão aguardado prêmio Está aí Que bonito Agora vamos pegar esse aqui Também fica nessa área Também fica nessa Não bem nessa área Fica escondidinho Fica ali perto De onde a gente encontrou o chefe Vamos lá Até que enfim Chegamos na área Vamos fazer um contorno enorme Está aqui a área Parece Muito bem Se não me engano é aqui É aqui mesmo É bem escondido mesmo Eu não vi nenhum Primeiras vezes que eu passei por aqui Eu não vi nenhuma pista De que teria algo aqui Mas tem Eu acho bonitinho Eu acho bonitinho Esse aí que sobe uns bichinhos de dentro A gente posto Um mini chefe né Nossa, eu ainda me compliquei Feito, ta ai o ultimo amuleto útero brilhante, vamos ver o que ele tem para falar aqui, descendência Sobrou um, mas é tranquilo, esse ultimo é o mais tranquilo de todos, tudo que a gente tem que fazer, ir lá no pico uivante, pico uivante, nossa o que eu to falando, penhascos uivantes, vamos lá no penhasco uivante, certo? E eu vou mostrar para vocês aonde que abre, onde começa a DLC, The Green Troop, com isso a gente consegue o ultimo amuleto, a gente volta já já, eu vou procurar uma estação e a gente vai sair lá na estação escondida, lá do amiguinho, muito bem, não temos vamos lá para esta área, poxa como assim? Muito bem, nós viajamos até o Ninho do Besouro, certo? para o penhasco uivante, e a gente vai nessa área, tem a repouso do Johnny, a esquerda do repouso do Johnny, tem tipo um, parece uma lhama subindo, uma lhama subindo a parede, fica perto da arvrinha ali, a gente vai nessa área, aí que começa o Green Troop, e a gente vai conseguir pegar o ultimo amuleto, a gente está quase lá, só ir descendo, vai descendo, chegamos, 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 sim, chegamos, daí a área é aberta, não tem segredo, a gente chega aqui, o que que tem aqui? Nada? Não lembro o que tem que fazer, ah tá, não era ali, é esse bicho aqui, ó, dreneio nele, ó, já era, pronto, simples assim, o DLC já está ativo, ah, eu esqueci um pequeno detalhe, um pequeno detalhe, agora sim chamou os caras, agora sim, vôo, da dirt malte,ähän tá aí o circo! Aqui é uma comerciante, mas a gente não vai mexer com ela, a intenção não é essa hoje. E você entra, troca ideia com esse Brutão. Hum, você não chamou? Fale com o Mestre! Então, foi você que nos chamou? Um prazer, meu amigo, um prazer. Eu sou o Grimm, Mestre dessa companhia. A lanterna está acesa e sua invocação foi ouvida. Um bom palco escolheu este reino, eita! Um bom palco escolheu este reino, fertilizado por vermes e raízes, terra perfeita em que nosso ritual acontecerá. Você, meu amigo, seu papel está longe de terminar. Quando a lanterna brilhou, seu papel foi escolhido, nosso contrato escrito em fogo escarlate. Estamos ansiosos para você, para ver você começar, mas antes é necessário uma pequena luz. Tá aí, criança Grimm. Através dessas terras, minha família se espalha, pegando aquela essência peculiar do meu povo. A chama nos sonhos. Procure meu povo, reivindique sua chama e me devolva. Juntos vamos conseguir maravilhas. Mas não se preocupe, pequenino. Para esta tarefa, você não viajará sozinho. Minha criança irá guiar você para a chama e reunirá dentro de si essa essência ardente. Como você, a criança desempenha papel fundamental nesta tarefa. Somente a seu lado e a chama e o meu povo se revelarão para você. Esse bicho é um dos chefes maiores. Capixado desse jogo. A gente vai abordar, depois que a gente zerar o Allonite, a gente vai abordar essa DLC. E a gente vai abordar a próxima DLC também. São três DLCs, uma ainda não foi lançada. A gente tem aí um update que conta mais ou menos com uma DLC que se chama Lifeblood. A gente tem até um vídeo, eu vou colocar no final do vídeo. Bom, está aí a nossa coleção. Todos os amuletos. Não é legal? Bem legal. Uma vez coletado todos os amuletos, a gente pode voltar aqui. Aqui não é cruzilhada e esquecida, a gente vai lá embaixo no comerciante falar com a Salubra. Chegamos aí na menina alegre. Vamos ver, Salubra. O que você tem para nós? Minha benção, uma benção especial de mim para você. Você mereceu. Comprar esse item? Sim. Oh, meu querido, uma benção para você. Com suas compras excessivas e os olhares arrebatadores, você mais que mereceu. Tá aí, tomamos um beijão da Salubra. Benção de Salubra. Uma benção concedida pela amante de amuletos, Salubra. Os abençoados são seguidos por beleza e amor. Que música esquecida. Hum, sim. Espero que a minha benção te traga tudo o que você deseja. Não deixe de me visitar, docinho. Eu ganhei até um achievement. Para que serve Salubra Blessing? Vamos ver. É para isso aqui, ó. Gastou tudo? Não, não tem problema. Olá. 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 Tá aí, o Salubra Blessing. A princípio eu achei que não tinha funcionado. Mas funcionou. Eu vou me afastar um pouco dela, que a alegria dela até atrapalha um pouco o vídeo. E beleza, pessoal. É isso aí. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito confuso. Eu tentei dar uma encurtada, né? Mostrando mais ou menos os lugares que nós íamos no mapa. Para não ficar, né? Uma hora de vídeo, né? Uma hora. Quem aguenta? Eu vou deixar aí na descrição os momentos onde eu encontrei. Né? No vídeo. E tudo que a gente explorou hoje. Não encontramos nenhum chefe, nem nada. Foram só os amuletos mesmo. A benção da Salubra e a entrada aí, o início do Green Troop do DLC. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se gostou. Se inscreva no canal, dá uma olhadinha na nossa playlist. A gente tem a playlist inteira de All Night. A gente jogou de ponta a ponta, usando o guia de 107% agora. Que tem lá nos fóruns da Steam. A gente também vai deixar no comentário. Um comentário não, na descrição. Deixe um comentário aí pra gente. Fala o que você achou, o que você não achou. A gente gosta sempre de estar lendo. Críticas e sugestões também são bem-vindas. E eu acho que é isso aí. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Viva a amizade.